Sabe aquelas infecções urinárias de repetição, muitas delas causadas por desbiose? O que é desbiose? É um desbalanço na microbiota do local. No caso aqui, por exemplo, da infecção urinária, a gente está falando da bexiga e de todos os órgãos adjacentes. E sabe aqueles problemas intestinais chatos que você vive enfrentando? Ligados também à desbiose gastrointestinal? Pois é, isso aí é doença crônica muito familiar de muita gente que está me assistindo. E muitas pessoas usam vários medicamentos para tentar reverter essa situação e fica, na verdade, viciada nesses medicamentos ou tendo que usar sempre, porque a microbiota não consegue se estruturar. Principalmente por causa, digamos aí, da má alimentação, dos maus hábitos alimentares das pessoas. Eu quero apresentar para você, neste vídeo, algumas plantas medicinais que vão te ajudar bastante a você controlar essa questão da desbiose e também das frequentes infecções urinárias. E também podemos dizer que essas plantas vão trabalhar na questão da candidíase, que é um problema de fungo que é muito ruim para muitas pessoas. Isso aí dá algumas infecções chatas de repetição, aquela coisa estranha que você acaba atrapalhando a sua qualidade de vida se você não controlar essa situação. As plantas que eu quero apresentar para você aqui, a maioria delas você conhece. E você pode usar isso aí de forma manipulada, em cápsula, para ficar mais tranquilo. Porque tem gente que não gosta de fazer chá e tem gente também que não gosta de usar a tintura, principalmente a tintura hidroalcoólica. O que você vai usar para controlar essas infecções e para controlar essa desbiose gastrointestinal é simples. É a berberina, o bitter melon, o cranberry, o própolis, extrato seco, e também o holy basil, que a gente conhece pelo nome de manjericão. Não é a alfavaca, tá? A alfavaca também é chamada de manjericão da folha larga, mas o nome científico do holy basil é diferente da alfavaca. O bitter melon é o melão de São Caetano, tá? Todas essas plantas, esses compostos, vão trabalhar modulando a sua microbiota intestinal, microbiota gastrointestinal, e também na questão das infecções urinárias e também da candidias. Então essa é uma boa pedida para você. Ao invés de ficar usando esses remédios da farmácia, né? Que muitos deles têm efeitos colaterais, principalmente aqueles medicamentos ligados à questão dos fungos, da candidias e fungo para unha, essa coisa toda, muito mais interessante você usar as plantas que eu acabei de falar para você, tá? Eu vou deixar para você aqui na descrição desse vídeo, as dosagens de todos esses compostos de plantas que eu acabei de falar para você. Inclusive essas dosagens você pode encontrar elas em várias lojas de suplementos alimentares e também de vendas de ervas medicinais. E se você optar por fazer uma suplementação, eu quero indicar para você a loja Ladir.com.br do meu amigo Kiko do Bem. É uma loja aqui na internet que vende produtos de qualidade, né? Com matérias-primas importadas e que tem feito muitas pessoas, tem ajudado muitas pessoas a resolverem os seus problemas, a minimizar os seus problemas de saúde. Loja Ladir.com.br do meu amigo Kiko do Bem, que agora também adquiriu a Farmene, que é uma farmácia de manipulação que está lá no centro de Piracicaba, São Paulo, com mais de 3 mil insumos farmacêuticos de qualidade importados dos Estados Unidos e da Alemanha para oferecer para você suplementos de qualidade. Os suplementos, as vitaminas, os minerais, as plantas medicinais e muitas outras estratégias usadas para melhorar a nossa saúde, principalmente para prevenção, estão todos disponíveis para você na loja Ladir.com.br do meu amigo Kiko. Não importa o que você vá suplementar, não importa as plantas que você vai usar para o tratamento de muitas doenças, na loja Ladir.com.br e na farmácia Farmene, você vai encontrar todos esses produtos com qualidade excelente. O telefone vai ficar aqui embaixo, o endereço vai ficar aqui embaixo para vocês e você pode comunicar, você pode entrar em contato com o meu amigo Kiko e adquirir os seus produtos aí do conforto do seu lar, tá bom? Então, pensou em suplementação, em tratamentos naturais para você obter uma melhor saúde? Pensou em loja Ladir.com.br e também Farmene. Música 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 Legenda Adriana Zanotto